Bom dia, bom dia! Hoje é sábado, 14 de maio de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Quero mudar meu nome. O texto de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 17, o verso 5, que nos diz O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Qual é o seu nome? Você gosta do seu nome? Ou você já pensou até em mudar o seu nome? O nome é algo muito particular de todos nós. Nós não escolhemos. Nossos pais, no nosso nascimento, foram lá no cartório e fizeram o registro do nosso nome. Colocaram o nome que eles, no momento, acharam o mais ideal para nós. E por isso, mesmo hoje, após muitos anos, você é chamado pelo nome que os seus pais lhe deram. Não existe nome mais bonito do que o nosso. O som mais bonito de se ouvir é o nosso nome. Quando alguém nos chama pelo nome, mudamos até o aspecto, porque é muito bonito ouvir o nosso próprio nome. É bem verdade que algumas pessoas não são felizes com o nome que têm. Conheci um amigo, que depois já de uma certa idade, resolveu mudar o nome. Foi no cartório e colocou um novo nome. No início, nós distraímos muito, porque já estávamos acostumados a chamá-lo pelo nome antigo, mas aos poucos fomos acostumados. No texto de hoje, Deus faz uma mudança radical na vida de Abraão. O seu nome era Abrão, que significa Pai Exaltado. E Deus chama Abrão para uma conversa e faz uma aliança com ele. E muda o nome para marcar aquela aliança que Deus estava fazendo com ele. E muda o seu nome. Acrescenta uma letra. De Abrão para Abraão. Apenas uma letra traz um novo significado, um novo sentido para a vida do patriarca. Agora, significa Pai de Muitas Nações. Aproveitou e mudou o nome de sua esposa, que antes se chamava Sarai, que significa Minha Princesa, ou seja, Princesa de Abrão, para Sara, a Princesa de Todos. Com essa mudança, Deus aqui estabelece um novo pacto com Abrão. E agora promete dar a ele um filho. A descendência dele seria uma grande descendência. Por isso, o seu nome justificaria ser o Pai de Muitas Nações. O desejo de Deus é fazer uma mudança em nossa vida. Talvez você até precise mudar o nome, mas talvez não. O que Deus quer mudar é o seu coração. Ele quer tirar esse coração de pedra orgulhoso, rebelde, teimoso, e colocar um novo coração. Um coração de carne, um coração de amor, de misericórdia, de lealdade e obediência ao Senhor. Ele quer transformar a nossa vida. Como diz a bela letra da música do cantor Fernando Iglesias, Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Que mensagem! Deus pode mudar o seu nome, Deus pode mudar a sua vida, mas primeiro você precisa permitir. Faça desse dia de sábado um dia de permissão para que Deus mude a sua vida, recalcule a rota para que você comece a andar no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe, quero orar contigo. Querido Pai, nesse dia queremos dar a permissão ao Senhor para mudar a nossa vida, para mudar nossos planos, para recalcular nossa rota. Muitas vezes saímos dos trilhos, escolhemos caminhos que nos levam à destruição, mas sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Nesse dia, ó Pai, nos entregamos em Tuas mãos e recebemos essa mudança. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveita, deixe o seu comentário e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.